e aí pessoal do brasil tudo beleza hoje eu vou mostrar pra vocês segurei a máquina hoje eu vou mostrar pra vocês as estradas da itália olha que bonito gente agora eu tô entrando aqui na autostrada se chamam se vocês acharem um buraquinho aí eu vou falar pra vocês eu pego e dou todo o dinheiro que eu tenho na minha conta pra vocês olha aí gente isso sim que é estrada hein olha só lisa lisa como uma manteiga e aí no brasil em você só vê caminhonista parado no meio da estrada com pneu arregaçado com as molas tudo arregaçada cheia de buraco segura aí vai ae pessoal estamos chegando no lugar pra apagar aí ó ae 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 e aí e aí ae ae pessoal agora vou mostrar pra vocês como é que se paga como é que se paga o pedágio aqui olha só Vou mostrar pra vocês como é que você paga o pedágio aí, olha, paga o pedágio, é só você pegar ali, vê, olha, olha lá, vamos ver quanto a gente vai pagar, olha lá, 3 Euro, 3,10 Euro, olha lá, a máquina lá vai dar uma trocada agora, olha aí, as moedas E aí